O assunto é com Murilo Rocha. E Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, né? Tava ouvindo você falar do jogo do Atlético aí, mas eu não tô com esse pessimismo todo, não, viu? Ah, não? Mas pro final do jornal a gente fala sobre isso, sobre esporte, mas, enfim, tô achando que a gente vai cavar alguma coisa boa em São Paulo aí, viu? Buscar alguma coisa boa no final de semana. Semana que vem em São Paulo. Estou com essa expectativa, mas depois, no final do jogo, a gente... Ah, no final do jogo. No final do jogo, né? No nosso jogo aqui, na semana que vem também, a gente fala sobre isso. Mas, Lucas, Luciana, ouvinte, falar aqui um pouco de política, né? Esquentar aqui o nosso debate. Debate da Band, ocorrendo domingo, às 21 horas, os cinco pré-candidatos aí ao governo do Estado confirmados. Carlos Viana, Alexandre Calil, Romeu Zema, Lorena e Rodrigues, e o Marcos Pestana. Vão vir aqui à Band, no domingo, pra apresentar as propostas, né? E fazer também aqueles embates, aqueles enfrentamentos, aqueles confrontos, né? Entre os candidatos, confrontos de ideias. É o que o Estado tá precisando, né? A gente, às vezes, fica muito falando das mesmas coisas, mas temos muitos outros problemas, né? Hospitais aí no interior do Estado. A questão da educação, que foi um problema grave durante essa pandemia. Essa discussão tem que ser retomada, valorização dos profissionais de educação. Então, acho que o debate vai passar por todos esses problemas do Estado, além da questão dos investimentos, né? O Rodoanel, que continua sendo discutido, a questão da privatização ou não aí das nossas estatais. Sempre volta a pauta também em todas as eleições. Adesão ao regime de recuperação fiscal. Todos esses temas, né? A questão dos impostos. Esse é um tema aí, o governo agora, recentemente, abaixou aí o ICMS do combustível, né? Que é o imposto estadual, que incide aí sobre o combustível, o álcool e a gasolina. Então, esse e vários outros temas, com certeza, vão estar presentes no debate. Debate, esse, na Band, como eu disse, no domingo, às 9 horas. E um tema que, com certeza, vai estar presente também é o das rodovias, né? Rodovias estaduais e rodovias federais que cortam Minas Gerais. Essa semana, aí, a audiência pública, foi apresentada a audiência pública, e na audiência pública, foi apresentado aí um novo projeto de listação, né? Para concessão da BR-381. BR importantíssima, no trecho aqui de Belo Horizonte até Governador Valadares. Interessa muito a nós, mineiros, isso. E, claro, apesar de ser uma rodovia federal, o Estado tem que ter uma presença importante nessa discussão, nesse debate, nesse diálogo com o governo federal, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, porque essa rodovia é importantíssima para o Estado e conhecida até como Rodovia da Morte, devido ao grande número de acidentes que acontecem e também pelo traçado sinuoso. Vamos lembrar que 381 já iniciou um processo de duplicação, foi abandonado pelas empresas depois desse processo de licitação, o governo acabou abandonando e agora, em audiência pública, apresentou essa semana um novo modelo de concessão que prevê cinco pedágios, né? São cinco pedágios de Belo Horizonte até Governador Valadares por esse modelo apresentado aí pela ANTT, pelo menos cinco pedágios. Esses pedágios, vou até ler aqui, seriam instalados em Caeté, João Molevade, Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares. O mais barato deles aí, custando 10 reais e 79 centavos e o mais caro, 13 reais e 80 centavos. Então, toda essa discussão é importante, desde a instalação dos pedágios, os valores, tudo isso tem que... Essas audiências públicas é o momento justamente para tentar aí debater não só a colocação de pedágios, os valores, o próprio traçado, né? Da rodovia que vai ser alterado aí em alguns pontos, algumas obras, né? Que vão atenuar um pouco o traçado dessa rodovia. A concessionária tem que assumir alguns compromissos, quem ganhar essa licitação e sempre interessa muito para a gente essa questão da 381. E aquele debate que vai fazer parte aqui do nosso debate da Bande é esse. É a melhor solução? Nesse caso, é a decisão da rodovia federal. Mas nas MG, nas estradas estaduais, é a melhor solução? Entregar para a iniciativa privada? Muita gente acha que sim, porque o poder, a iniciativa privada, tem a capacidade de investir e manter a estrada com boa qualidade. Mas isso tem um custo, e um custo para o motorista, né? Será que não é o caso de algumas MG's, o Estado manter essas MG's? Todos esses assuntos vão estar presentes aqui no nosso debate. Inclusive, a questão do rodoanel também. Essa é uma obra que já está, vamos dizer, já está na pauta pelo governo do Estado, já está pautada, inclusive em litígio aí com as prefeituras de Betim e de Contagem, em razão do traçado passar dentro das cidades, atingir, afetar aí áreas urbanas das duas cidades e também ter um impacto ambiental na região lá da Vassa e das Flores. Então, tudo isso nós vamos discutir. Você aqui, ouvinte da Band News, quiser mandar sugestões de perguntas para que a gente possa fazer essas perguntas para os candidatos, são sempre muito bem-vindas também. E eu deixo aqui, registro aqui, aproveito essa oportunidade, desse comentário para fazer, reforçar esse convite, o debate domingo, às nove horas. Você pode ver aqui, se você quiser escutar pela Band News, pode ver pela TV Band Minas ou então pelo YouTube também, da Band Minas, até no Twitter, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo ali, com as melhores frases, os melhores momentos ali do debate. Todos, como eu disse, todos os pré-candidatos estão confirmados. Então, a gente espera você também, ouvinte aí, que acompanhe esse debate, porque é muito importante, é a largada, né, vamos dizer, a campanha agora começa mesmo de forma oficial e esse debate da Band, historicamente, é sempre o primeiro debate, ele é meio que essa largada oficial para as eleições, né, para as eleições, para governador e também para presidente da República, deputados e senadores, que ocorre em outubro, no início de outubro. Então, fica aqui registrado o convite, esperamos você no domingo. É isso, Lucas, Luciana. E amanhã a gente vai conversar, amanhã sexta, né, dentro aqui do nosso jornal, com a Adriana Araújo, que vai ser a jornalista que vai mediar esse confronto. Exatamente. Com certeza que a Adriana está com uma expectativa super legal, assim como todos nós também, não é? Não só pelo produto debate aqui da Band, mas para ver reunidos aí os cinco, né, candidatos ao governo de nós. Exatamente. E a Adriana, foi bom você ter falado, a Adriana é mineira, né, Adriana Araújo é mineira, já trabalhou aqui em veículo de comunicação aqui em Belo Horizonte, depois fez a carreira nacionalmente aí em outros veículos aí, São Paulo, Rio, e está de volta à Band, na Band São Paulo, na Band Nacional, mas vai vir aqui, né, nos conferir, nos emprestar aí seu prestígio, sua qualidade aí para esse debate, para mediar esse debate. É isso aí, amanhã a Adriana participa aqui do nosso jornal que ela já estará em Terras Mineiras. São nove horas e quarenta...